Estamos de volta, a gente vai direto para Guaratinguetá, no Senac, dar essa dica para você que quer trabalhar com comunicação, de um curso muito legal que vai começar lá. Meu futuro Senac. Comunicar é uma obrigação para todo ser humano, e não importa também qual hora que você trabalha, é necessário falar muito bem e ser claro. Você se comunica bem, por exemplo, em público, você gosta de falar? Não. Sim. Não, sou pê. E não é só falando que a gente se comunica, mas também escrevendo. Aliás, como que é a sua redação? Você escreve bem? É, escrevo. Mais ou menos. Sim. E com certeza o Senac é o seu lugar para investir na área, então, de comunicação e artes. Álvaro, nessa área, quais são os cursos que o Senac oferece? Nós temos aqui o curso de redação jornalística, nós temos também a oficina de vídeo, oficina de roteiro, publicidade digital interativa, e também os cursos de como falar em público e edição de imagens. Quem que pode participar desses cursos? Tem alguma restrição? São pessoas que, a partir dos 14 anos de idade, e pessoas que já terminaram o segundo, o ensino médio. Então, essas pessoas podem fazer esses cursos, e todo mundo pode, eu acho que todo mundo, é legal todo mundo fazer, porque esses cursos, eles têm um diferencial, que é a praticidade, é a metodologia de ensino do Senac, onde você aprende fazendo. Como que é a estrutura aqui do Senac? A estrutura nossa é que nós estamos aqui com laboratórios de informática, nós temos também toda a nossa área de audiovisual, onde a gente conta aí com câmeras HD, todo o equipamento HD, para que o aluno, ele possa aprender, trabalhar e assim por diante. Estamos estruturados, e estamos esperando o pessoal vir para cá. O sonho de comunicação pensou aqui no Senac. Quer saber mais sobre esses cursos? Acesse sp.senac.br barra Guaratinguetá, ou você pode ligar também para o 21316300. Multiplique suas chances, faça Senac. Bora saber mais então sobre este curso? Eu vou repetir, sp.senac.br barra Guaratinguetá. Em São José dos Campos, tem vários cursos legais que estão começando. Para você ficar por dentro, é só acessar o sp.senac.br barra SJ Campos. E agora a gente vai direto conversar com a Lina na Frequência Estéreo Vale. Bom dia, está no ar mais um Frequência Estéreo Vale. É aquela hora para a gente ficar ligado no que está rolando no mundo da música, e também saber as novidades e promoções da Rádio Estéreo Vale. E nesta semana, o destaque da Estéreo Vale é Rita Ora, How We Do. Para quem ainda não conhece, Rita é atriz, compositora e cantora, e atualmente está contratada pela agência Rock Nation, que é do rapper Jay-Z. Sua nova música de trabalho, How We Do, já tem clipe no YouTube com várias visualizações, e tem gente a comparando com a diva Rihanna. Porém, quando perguntada sobre tal rivalidade com Rihanna, Rita diz que não acha que é a próxima Rihanna. O que a Rita quer mesmo é repetir o seu sucesso. E bora falar de festa! Está chegando o dia! Warm Up The Festival Aquarium Edition, dia 28 de março, agora na Estância Nativa. Atrações confirmadas, Paranormal Ataque, Raul Boésio, Raul Vax, MediCub, Paul Ciri e convidados. Imperdível, hein? Warm Up Festival Aquarium Edition, dia 28 de março, na Estância Nativa. É mais uma da Estéreo Vale, está todo mundo ouvindo. E o Frequência de hoje fica por aqui, semana que vem tem mais. Eu espero você, tá? Tchau! Estéreo Vale, está todo mundo ouvindo. Quer ouvir também, então? Rita Ora, How We Do, é só você sintonizar, 103,9, Estéreo Vale. Agora a Priscila Couto vai contar um pouco mais pra gente sobre esse projeto aqui que está ajudando muito o GAC no Drops. Como é ver o efeito da sua música nas pessoas? Como que é isso pra você como artista? Antes de fazer o lançamento mesmo oficial, que na verdade vai ser agora em março, eu fiz um promocional e soltei pro pessoal pra sentir, né? Um termômetro, será que tá gostando? Será que é bacana? Que música que tá mais tocando, né? E eu tive uma surpresa, porque às vezes você fala assim, uma, duas já pegarem, né? É o que vai seguir, né? E do disco eu tive, assim, quatro ou cinco que foram na média, né? Lógico que a número um é o que tá mais em destaque. A gente vai cantar daqui a pouquinho. Sim. Então, as pessoas foram se identificando. Eu falei assim, pô, que bacana. Então, é uma coisa que tomou conta, né? É um pouco maior, assim, devido, acho que até a esse lance do projeto. Deu selecionar umas coisas que não só porque são minhas, entendeu? Eu selecionei letras e parte ritmo, que a gente trabalhou muito disso daí, né? Então, ficou bem agradável. Bora destacar também esse lance com o GAC, né? Vamos explicar pra quem tá em casa como é que funciona. Sim. É, então, eu, ano passado, né, 2012, no primeiro semestre, tive uma amiga que teve um problema com câncer. E eu sempre fui de fazer ações beneficentes, sempre fiz. Eu não sabia ainda pra onde eu ia fazer uma doação, alguma coisa. E aí, linkou tudo isso, eu falei assim, eu vou doar pro GAC aqui em São José. Eu sei que, eu sei do trabalho que eles fazem, que é maravilhoso. Conheço todo o pessoal de lá e fui pra lá. Só que, quando eu conversei com a Rosemary, eu falei, Rosemary, eu não sei o quanto eu posso destinar pra vocês, porque eu preciso também de apoio, mas eu vou fazer uma doação. 2%, 3%, 7%, eu não sei. A minha parte vai ser feita, né? E, no final do ano, 2012, a gente finalizando tudo, eu consegui vários apoios que eu consegui destinar 50% da venda dos discos, entendeu, pro GAC. Porque foi da primeira tiragem agora, né? E quero ajudar o GAC, então foi dessa maneira que foi feito. Bora convidar o pessoal, então, no lançamento do disco, eu acho que é muito bacana. Legal, dia 21 de março, no Aldeia, em Jacareí, lançamento do meu disco, A Moda Brasileira. Vai ser um show bacana, uma noite deliciosa. Tenho participações nessa noite. O Chiquinho, do Jô, que ele gravou no meu disco, ele que fez os arranjos de metais. Vai estar tocando também, participação do Peleco, DJ Elba, nos intervalos ali, né? No começo, recepcionando o pessoal. Vai ser uma noite bem agradável. 21 de março, Aldeia, em Jacareí. Vou reforçar o convite aqui, então, pra você ouvir esse talento incrível da Priscila Couto, dia 21 de março, no Aldeia, em Jacareí. Ela vai estar lançando esse trabalho tão legal, que é a moda brasileira. E você precisa estar lá pra conferir. Olha só, agora eu tenho outro convite pra você também, da minha Luciana. Fala, meu amor. Oi, Lucas! Oi, Lucas! Ela tá de mal com a gente, ela não quer falar. Bia Guedes, Luciana Gonçalves e Flávia Guedes em Malvadas. Teatro Colinas, 9 horas da noite. Hoje, sábado, domingo, 7 horas. Venha se divertir com a gente. Vem, gente! Tá a fim de ver essas três figuras, então, na Faixa Pelo Repúblico, no Teatro Colinas? É só você correr agora no facebook.com, barra república 1039, curtir nossa página no Face e escrever As Malvadas. Daqui uns 10 minutos, o resultado tá lá de quem foi sorteado, tá? E a gente encerra com esse talento incrível da Priscila Couto, que vale a pena ouvir, né? Beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau! E o som que a galera canta, funk é night, pulsação, balanço, é! Aqui tem mano, aqui tem mina, até as tantas da matina, fila, dobra, esquina. Mano, olha que coxa mais linda, a micro saia da menina. Nossa banda vai tocar, quero ver você sambar, eu quero ver, eu quero ver essa galera remexer, eu quero ver, eu quero ver o Lucas remexer. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver a banda remexer, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o República remexer. Foi! Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. República 1039. Oferecimento SINAC. Multiplique suas chances. Faça SINAC.